Muito boa tarde a todos os munícipes da cidade de Francisco Morato, cidade pertencente a Grande São Paulo. Nesse momento aqui me encontro no bairro Jardim Liliane, um dos 90 bairros, distritos e localidades dessa cidade aqui em estado progressista, em estado de progresso, em desenvolvimento social e urbano. E nesse momento aqui o tempo se encontra totalmente encoberto e a possibilidade de vir uma chuva como mostra aí no vídeo é bem grande. Então possivelmente vai vir um grande temporal que cairá aqui sobre a cidade de Francisco Morato nesse momento. Sejam todos bem-vindos a essa cidade. Sejam todos bem-vindos a São Paulo. Meu nome é Douglas Caifes e caso não seja inscrito no meu canal, se inscrevam e compartilham com seus amigos em suas redes sociais. Muito trabalho, muita informação se encontra lá de partes turísticas de São Paulo, entre outros lugares do Brasil. E nesse momento o tempo se encontra totalmente encoberto, já vindo uma alta pancada de chuva como vocês podem perceber aí no vídeo. Uma ótima tarde a todos.